Top, pela primeira vez eu vim pra cá no Monte Cristo, galera, aqui no Osiel Cara, foi pela primeira vez que eu soltei pipa bem aqui, ó Vermelha pegou? Pegou a vermelha Errelo, que é golete! Uh! Ah, não creio Errelo! Errelo! Corta os caras, mano Estourou de novo, mano Estourou! Nossa! Não pegou Nossa! Fala, galera! Beleza com vocês? Estou aqui de volta, aqui no Monte Cristo, galera! Aqui, ó, Gabriel! Manda salve, Gabriel! Salve aí, galerinha! Também tem canal do Outubro! Já vou gravar aí! Então, galerinha, vai se inscrevendo no canal, beleza, gente? Ativa no sininho pra notificar os vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, muito importante! Fechou, galerinha? Então, agora, fica aí com o vídeo aqui, ó! No Festival de Viva Monte Cristo! Beleza, galera? Estou de volta! É nóis! Apresenta aí, cara! Apresenta aí! Você tá no meu vídeo agora pro meu canal! Salve aí, cara! Festivalzão, hein? Aí, dois! Você tá no chão com papo, hein? Aí, ó, o Gabriel, a rapaziada aí! Dá um salve aí! E aí, senhor! E aí! Pera, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aí sim! O moleque cortou quatro! Bata um pro grão! É nóis! Ó lá, galera! Ele vai cortar o Viva e ia parar, hein! Viva dele tá aqui, ó! Ó lá, ó! É o festival, ó! Aqui, ó! Os caras aí, ó! Soltando! Tchau! Tchau! Sim! Tchau! De uma vez só! Ô, louco! Comemora aí, galera! Comemora! Comemora, mano! Vamos que vamos, Gabriel! Vamos que vamos! Agora, ali, ó! Pipa do Pincolho! Pincolho Pipas! Minha família ali! Ó! Lotado! Lotado, lotado! Mãe, eu te amo demais E muito obrigado, meu Deus Por ter me dado aqueles tempos bons E também para os livramentos Olha só, olha só Marrento desde menor Marrento desde menor Olha só, olha só Marrento desde menor Marrento desde menor Olha lá, Lê! Chega mais, chega mais pro combate Preciso para os pinteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Chega mais, chega mais pro combate Preciso para os pinteiros de verdade O sol crescente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Várias pipas já erguidas Então levanta o estandarte Aqui não tem boleto Só as pipas de combate Linha com seral no alto Só no aguarde E os dedos doloridos É normal que age Posiciona o seu pipão Bem longe da minha Se não vai perder A única que tinha Pois a minha é aure verde Oscilando no céu Como uma corda civil No seu dom mais cruel Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Ela é territorial, quer ser o alvo da altitude Ela não tem paradeiro, essa pipa vicitude Essa é pipa moluca, sedenta pela vitória Não para enquanto não tiver o seu momento de glória É normal como eu sou ali na rua do Padim A maioria que eu não tava olhando pra mim Alguns esclareceram pelo de dinheiro Pois esse histórico existe Vida jogada no centro Se não aguenta, eu ofereço algo massa Chama palha ativa Tem um alvo que passa Aqui nesse combate Sem tentando, não se esqueça Se é perdedor ou vencedor Põe isso na cabeça Sem depreciação, calma, não bagunça a truta Isso não é uma guerra Veja bem sua conduta Não digo pra cara feia Viu que conta no ar Minha pipa áurea Mas não para de dançar Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Chega mais, chega mais pro combate Vem se juntar aos pinteiros de verdade O sol tá quente, o vento crescente Pipa terapia, essa é a nossa arte Aí ó galera, quem quiser vir pra cá no festival Tá aí ó, Pimpolho Pipas Junto com a Fênix Carlão Pipas Tamo junto Tamo junto Festival, todo domingo A partir das duas horas da tarde Três na verdade É, às três, às três da tarde Vem pra cá É nóis ó Pimpolho Pipas Pimpolho Pipas Tamo junto É nóis Ó, festival lotado de pipa Galera, pra cá Olha só Tudo, pipa Só pipa Aí Pimpolho É nóis É nóis Mostra aí Gabriel Ó, aí sim É isso aí galera Vem pro festival aí Multicristo Cara Show de bola Bom galera É isso Esse foi o vídeo aí Do festival de pipa Se vocês gostaram Vai deixando seus cinco likes aí Demorou gente? Se inscreva no canal Beleza gente? Ativa no sininho Pra notificar os vídeos Demorou? E compartilha esse vídeo aí Que é muito, muito importante Fechou? Ó, quem quiser ir Comer o lanche Alguma coisa Aqui ó Vem aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui ó galera Aqui ó Pimpolho Pipas Barraca Pimpolho Pipas Fala aí Gão Fala aí cara É nóis Então é isso galera Se vocês gostaram Deixa seus cinco likes aí Demorou? Se deixarem cinco likes Eu volto aqui no Monte Cristo Beleza? Então é isso Muito obrigado vocês terem assistido Valeu Um forte abraço Valeu Falou E eu fui Acompan Acompan I Thought we Had it all This is our story It's written on the wall Tchau!